Seja bem-vindo ao programa Convívio nesta sexta-feira E hoje sexta-feira especial Porque nós vamos estar mostrando o grande evento A décima moda, balada e solidariedade Fica ligadinho aqui no canal 4 Que eu vou mostrar tudo que vai acontecer nessa noite, tá? Vem com a gente Vem com a gente Música Malu Modas presente mais um ano Na décima moda, balada e solidariedade Boa noite Malu, tudo bem? Boa noite, tudo bem Solange Malu sempre arrasando na passarela, né Malu? Ah olha, foi muito bonito, tá sendo muito bonito o desfile Estamos apresentando a coleção outono e inverno E a noite tá boa, né? Fez um friozinho Então a gente tá bem animada Parabéns Malu Modas sempre trazendo novidade E tenho certeza que as manequins vai brilhar na passarela essa noite É, estão todas muito bem arrumadas Todas bonitas e vão dar um show, com certeza Vamos ver? Vamos Música 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 Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Acid Disco Plastic Electro Electro A CIDADE NO BRASIL 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 When I see you baby, we just don't want to let go 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 Get up! We just don't want to let go 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 We just 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 want to let go Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Para viagem, para escolher viagem Eu falo que não tem dupla melhor do que vocês hoje Com certeza, estamos aí para isso Proporcionando viagens, momentos inesquecíveis Aliás, viajar é um investimento A gente adquire muito conhecimento, muita cultura Faz novas amizades, isso que é muito importante numa viagem E fala para mim Neste evento, Daniel Rosalim vai estar também sorteando uma viagem? Sim, com certeza, estaremos sorteando, estaremos participando Sempre com muita alegria, com muito carinho por todos vocês E a gente vai estar lá com certeza Daniel, para onde vai levar hoje a contemplada? Hoje nós temos sorteios especiais Na verdade são seis sorteados São cinco pares de convites para um novo parque aquático em Olímpia O Hot Beach E a viagem mais especial nunca sorteada por nós Para Gramado, no Rio Grande do Sul Parabéns Obrigado Pet Land também uma das patrocinadoras do evento, Daya? Isso aí, Pet Land Uma das patrocinadoras E acima de tudo apoiadora dessa causa, né Solange? Eu falo assim que hoje Quem não tem um animalzinho em casa? Até eu Até você Você que o diga, né? O Matheusinho, né? E o nosso Tobias, né? Nosso Amamos todos os clientes, mas o Tobias, ó Bora no coração Daya, fala pra mim Tá gostando do desfile? Maravilhoso Desfile foi lindo Todo mundo arrasou Malu, Vanieri, ó Parabéns, vocês estavam demais Olha lá, Ellen, então nem se fala, né? Óculos e os modelos Lindíssimo Maravilhoso As modelos e os modelos Simplesmente perfeito, gente Quem não veio, perdeu E fala pra mim Pet Land sempre com novidades? Sempre com novidades E em breve uma nova unidade Segredo onde? Programa Convivo vai mostrar tudo de pertinho Parabéns Muito obrigada e parabéns pelo evento, gente É um prazer estar participando Mara, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem Parabéns, tesoureira da Abrigo São Lourenço Que eu sei é uma entidade que ajuda muito, né? Os nossos pessoas da terceira idade Da melhor idade, dos nossos velhinhos, né? E hoje é em propo, Abrigo São Lourenço Sim, sim, é Essa festa é muito importante pra gente E fala pra mim, Abrigo São Lourenço Vamos aproveitar O que é mais importante as pessoas estarem colaborando? Olha, a sociedade joense ajuda muito, muito, muito Eles dão alimento, fraldas, que a gente usa bastante E estamos agora com a campanha da tampinha legal E também reverte em dinheiro Qual campanha que é? É a campanha de arrecadar tampinhas de água, refrigerante Tampinhas plásticas Pra o abrigo Aí isso daí vai reverter em dinheiro pro abrigo Leva até o abrigo? Pode sim Sim, e tem vários postos na cidade com arrecadão Tem escolas, a Câmara Municipal Vários lugares É só guardar todo tipo de tampinha aí? Isso, toda tampinha plástica Gente, vamos guardar Tem vários pontos aí que você pode estar ajudando Parabéns pelo trabalho, Mara Que Deus te abençoe Obrigada, muito obrigada pela sua oportunidade também Vamos curtir aqui o desfile? Com certeza Laélia, boa noite, tudo bem? Boa noite Solange, tudo bem? Hoje eu deixei pra conversar com você Que eu quero até que o Edson mostra Na hora do show da Banda Beija Porque Banda Beija há 10 anos ajudando Banda Beija há 10 anos ajudando Doa esse show pra entidade Faz parte do nosso evento Por isso se chama Moda, Balada e Solidariedade E eu vou falar uma coisa assim A Banda Beija faz um show à parte, hein, Laélia? Então, eles fazem com muito amor Com muito carinho esse show, né Solange? Eles fazem doando Então eles, você pode ver Que eles têm um carinho especial por esse evento A Laélia, ótica de precisão Trazendo coleção nova Sim, trazendo coleção nova E estamos aí Mas o mais importante disso, Solange É a renda que nós vamos arrecadar Para duas entidades Isso é muito gratificante Isso vale todo o nosso trabalho A gente faz com muito amor Eu quero agradecer essa equipe Que participou, que colaborou Que lutou por esse evento E que hoje está esse acontecimento Parabéns, Laélia Por essa garra, né? Por esse trabalho Por essa mulher guerreira que você é Mas sabe, Solange Sozinha nada faço Nós temos os patrocinadores E eu também tenho uma equipe lá na precisão Que abraça esse evento Assim, ó Com muito amor e carinho E a minha equipe lá Ajuda muito Então eu só tenho que agradecer E pedir a Deus Que continue nos abençoando Porque é isso só que nós precisamos Parabéns Obrigada E aí E aí Quem é isso aqui? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí